A escolha de Ana Maria Distribuição Megafilmes Versão Brasileira Herbert Richards Moan! 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 Música Papai! Papai! Onde está o senhor? Papai! Música Fique onde está, senhorita. Pablo! Onde está meu pai? Me diga! O Sr. Verdugo voltará para casa. Se for sensata. Sensata? Vai ver seu pai de novo. Em troca de, digamos, 45 mil pesos. O dinheiro guardado para a viagem? Eu quero tudo. Tudo o que tiver. Eu não sei onde está o dinheiro. O papai guardou na casa. Eu não sei onde. Tem uma chave no quarto dele. Eu já vi. Mas a caixa, eu não sei onde está. Pegue a chave. De um jeito ou de outro, acharemos a caixa. D. Diego e o criado dele. Se dá valor à vida de seu pai ou a sua, não conte nada para Della Vega. Eu vou me esconder. Ana Maria? O que houve? Senhorita, tem que me dizer o que houve. Eu não sei. Eu saí um pouco e... Quando voltei, antes de vocês chegarem, encontrei o que estão vendo. Não! Não! Diego, por favor! Não, Diego! Não entre aí! Diego! Onde está seu pai? Diego, por favor. Não me pergunte nada. Mas Ana Maria, eu só quero ajudar. Ninguém pode me ajudar. Ninguém. Me deixe em paz. Ana Maria! Não! A vida dela está em perigo. Pelo seu comportamento, acho que o pai foi sequestrado. Entregue isto ao Capitão Estrada imediatamente. Sim, comandante, eu só estou... Entra! O que é, Cabo? É o Bernardo. Oh, pequenino. Entra! 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 É o senhor, Sargento. O que é que você quer? Ah, acho que ele precisa de papel, Cabo. Ah, acho que ele precisa de papel, Cabo. Manje alguns soldados para a fazenda Verdugo depressa. Assinado... Assinado Diego de la Vega. Onde, Diego? Por quê? Por quê? Por quê Dom Diego... Escreveu este bilhete? Para eu mandar um solda... Mandar alguns soldados... Mandar alguns soldados... Ah, mandaram alguns soldados para a fazenda Verdugo rápido. Mas por quê ele mandou este bilhete para mim? Sargento, eu acho que estou entendendo. A casa da fazenda Verdugo. É, alguém entrou lá e... As escondidas e... Fez a maior bagunça. Cabo! Cabo, me acusa aqui. Me acusa, Cabo. Me acusa. Calma. Calma, pequenino. Não precisa nos deixar loucos. Toma, Cabo. Leve isto até a taverna e dê ao Capitão Estrada. Mas, senhorita, senhor, o comandante ordenou que viessemos. Saiam daqui. Eu não quero saber. Os dois saiam daqui e não voltem mais. Fiquem onde estão. Esses homens só estão fazendo seu trabalho. A senhorita não pode revogar uma ordem oficial do comandante deles. Ela não precisa de proteção militar. É óbvio que o comandante achou isso necessário. Por que insiste em aborrecê-la? Escute. Todos sabemos que o Sr. Verdugo foi levado e é mantido como refém. Eu não disse isso. Ora, senhorita, por que não quer encarar a verdade? Senhorita, o que está fazendo não vai ajudar seu pai. Só pode prejudicá-lo. Por favor. Os sequestradores a molestaram. É. Quanto ao rápido acertou. Exigem o dinheiro que seria usado nos suprimentos. E pagou a eles? Ainda não. Não pode ver que foi obrigada a ficar em silêncio? E agora piora tudo envolvendo o exército? Não. Vamos. O povo compreenderia se usasse o dinheiro, não é, Diego? Esse não é o problema, senhorita. É com sua parte do dinheiro que está preocupado, não é, Diego? Eu daria tudo que tenho no mundo se trouxesse o Sr. Verdugo de volta. Vou passar o resto da minha vida devolvendo o dinheiro. Mas se eu não agir agora, pode ser tarde demais. Não, senhorita. Antes de fazer mais alguma coisa, peça que provem que seu pai está vivo e bem. E diga a eles que se o machucarem, não receberão nada. Sargento, nós não estamos em manobras. Por que eu tenho que andar, andar e andar? Por quê? Porque prometi a D. Diego que cuidaria da senhorita com a minha vida. E é isso que você vai fazer. Atrás dele, cabo! Atrás dele! Não, bobão! O portão! O portão! O que foi, Sargento? Eu tenho certeza que isto é para Ana Maria. Então, senhorita. Acho melhor que volte para a cidade, Diego. D. Diego, a senhorita tem razão. O comandante quer que volte à cidade e explique seu bilhete, ou o cabo e eu voltaremos imediatamente. Isso pode esperar. Não importa. Ele só vai mandar uma patrulha para investigar. Mandará uma patrulha? Não, não, Diego. Se aparecerem mais soldados, sei que meu pai não terá chance. Eu fui avisada. O bilhete. Não, Diego. Por favor, procure o comandante antes que ele mande uma patrulha. Estou pedindo, por favor. Em nome da decência, Diego. Está bem, eu irei. Mas para a segurança de seu pai, não brinque com sequestradores. Consegui. Consegui. Então, você vai me olhar. Ah! 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 Manguei-a-a. Ah! Não, não, não. Sargento! Sargento Garcia! Estou indo! Você me chamou, Sr. Vitor? Este baú é muito pesado, pode colocá-lo na mesa, por favor? Claro, Sr. Vitor. Senhorita, tanto dinheiro, de onde apareceu? O senhor conhece a antiga missão em ruínas? Sim. Por que pergunta? Eu quero que leve este dinheiro até lá. Vai comprar a liberdade do meu pai. Oh, o dinheiro do resgate. Poderia ir depressa. Correrei como vento. Eu quero quebrar o meu pai. Não se acende, senhora. Zorro? O que está fazendo aqui? Recebeu um bilhete esta tarde. Não, por favor, não interpira. Não, não interpira. Não, não. Deu avisar. Não siga aquelas instruções. Você achou o bilhete? Senhorita, está com a vida de seu pai nas mãos. Não, a morte. Se não fizer exatamente o que eles mandam. Dê-me isso. Não, por favor. Não abra! Não acredita em mim, senhorita. Acha que eu a prejudicaria? Eu só tenho uma chance de ver meu pai vivo de novo. Não estrague tudo, por favor. Senhorita, a última coisa no mundo que eu quero é ver seu pai morto. Mas não deve acreditar em homens que... Eu lamento fazer isso. Ele salvou a minha vida e a do meu pai. Mas não posso deixar que interfira. Muito bem, senhorita. Respeito a sua vontade. Mas quero lhe explicar uma coisa. Assim que eles receberem o dinheiro... A senhorita não terá mais com o que negociar. Eles terão tudo o que querem. E a senhorita não terá garantias de que libertarão seu pai. Já pensou nisso? Dom Diego já me falou sobre isso. Devia ouvi-lo. Eu tenho sido uma tola. É tarde demais. Sargento Garcia já foi entregar o dinheiro. Eu poderia alcançá-lo? Eu não sei. Ele saiu há muito tempo. Tome, senhor. Tome, senhorita. Adeus, senhorita. Eu voltarei. Vá com Deus. Vá com Deus. Vá com Deus. Vá com Deus. O que houve? Esse gordo tentou me enganar. Já temos o dinheiro. E agora? Estão nos esperando na oficina do ferreiro. E o velho? Vai ser libertado? E quanto a ele? Luiz, quem está aí? Luiz! Vocês estão cercados. Quem está aí? Ei! Minha cabeça. Quem está aí? Senhor. Estou. 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 Rápido, como uma lesma. Tome cuidado. O povoado inteiro está alarmado. Estão investigando. Não nos acharão aqui. Coloque nele. Ninguém o reconhecerá quando sair. O que pretende fazer? Não faça perguntas. Não é mais meu patrão. Não sou seu criado. Mesmo quando era seu patrão e dizia, faça isso, faça aquilo, você não obedecia. Esqueceu de tudo que fiz por você? Eu te ajudei muito. Me deixe-lhe embora, são e salvo. Espere. Ele tem razão, Pablo. Tenha cuidado. Boa noite, senhores. Zorro! Se quiser viver, fique quieto, senhor. Agora, liberte-o. Não se aproxime mais, Zorro. Pode custar a vida dele. Se matá-lo, vai perder uma fortuna. Prefiro perder uma fortuna, perder a vida. Zorro, não. Estou a salvo enquanto eles não tiverem o dinheiro. A menos que você ameace. Sabe as palavras, velho. Põe o capuz. Fiquem aí. Põe o capuz. Põe o capuz. Põe o capuz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.